Bom dia, meu amor! Bom dia, né? Pra mim é bom dia, que é a vez eu cortar. A vez eu lavar o rosto, vou mostrar pra vocês depois o que eu tô usando na minha rotina, porque eu mudei o sabonete, tá? E hoje eu vou gravar pra vocês o meu dia todo, tá? Eu tenho... a vez não tem muita coisa não, mas eu tenho uma maquiagem pra fazer. Então eu vou levar vocês comigo, vou mostrar pra vocês as minhas coisinhas de maquiagem. Eu tô indo tomar um café agora, aqui embaixo mesmo, na minha cozinha. Que por isso que eu tô indo tomar um café no Starbucks. Não, gente, isso aqui na minha cozinha mesmo. E, gente, eu acordei com uma notícia péssima hoje, tá tão triste. O meu parceirinho, ele tava doente. Eu até comentei com a Cintia essa semana e com a Marciele, que a gente tava cuidando dele porque ele deu piolho nele, né? E a gente foi comprar os remedinhos, passou os remedinhos, saiu todos os piolhos, deu um banho nele. Banho não, né? A gente colocou a banheirinha que ele toma banho, a gente colocou água com vinagre, né? Pra poder se tirar mais um piolinho, sair, cuidamos dele. Mas já tinha o quê? Uns quatro dias antes da gente descobrir que ele tava com piolinho, que ele tava moado. Ele não tava cantando mais, sabe? Ele cantava muito. Vocês lembram os vídeos, né? Quando eu apareci ele cantando, ele tava moado. Aí eu falei pro meu esposo, eu falei, nossa, o passarinho tá triste, ele não tá cantando, não tá fazendo nada. Mas ele tava comendo, ele tava bebendo, ele tava pulando de um pauzinho pro outro. Aí quando foi aqui, tem uns dois dias que ele tava querendo comer mais. Tem a criação dele, tem as vitaminas dele, sabe? Aí meu esposo foi, comprou os remédios, comprou tudo. Ele ficou melhor, ele voltou a comer. Meu marido acordou. Colocou a galera dele lá fora, porque ele não dorme lá fora, ele dorme aqui dentro. Por causa dos gatos, né? A gente tinha medo dos gatos. Meu marido botou ele lá fora. Meu marido botou ele lá fora, ele tava normal ainda. Tava normal, só que ele tava dormindo. Então, ele não dorme durante o dia. Ele já acorda nove horas, já cantando, já... Meu marido foi no banheiro, que meu marido voltou, ele já tava morto. As meninas vão ficar muito tristes. As meninas não estão em casa. Elas são na casa da mãe do meu, mas do meu esposo. E elas vão ficar muito tristes, porque ela sabia que o passarinho morreu. Bom, enfim. Tava na gaiola, ainda ia mostrar pra vocês, mas meu marido não deixou. O marido tá muito triste, porque o marido gostava muito dele. Mas tá lá, a gente andou lá novinha, a gente trocou a gaiola, trocamos... Como ele ficou com piolho, a gente trocou a gaiola, trocamos tudo, sabe? Fiquei chateada também. Enfim, vou tomar um café, vou fazer a minha rotina, vou ver a minha roupa, que eu vou lá pra casa da minha prima, que vai ser minha cliente de hoje. Vou falar um pouco de vocês sobre essa minha vida de maquiadora, tá? Eu não me considero uma maquiadora super, gente. Eu fiz um curso de maquiagem, mas o curso que eu fiz foi um curso online. E, assim, eu aprendi muito. Eu já sabia algumas coisas, mas eu aprendi muitas coisas no curso online. A gente acha que não dava pra aprender nada no curso online. Em curso online dá sim, gente. Dava pra aprender muita coisa, muita coisa. Teve muitas coisas que eu não sabia que eu aprendi. Assisti muitos workshops presenciais, então isso que me ajudou a saber um pouco de maquiagem. Mas quando eu falo pra vocês que eu não sou maquiadora não, gente, é porque eu acho essa palavra maquiadora muito forte. Eu conheço umas maquiadoras muito tops, então eu não chego nem a uma encravada delas, né? Mas eu maquio, assim, amigas, maquio familiares. E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que eu faço, o que eu uso, tá? Vamos lá tomar um cafezinho, então. Dá pra vocês o cappuccino que eu fiz. Cappuccino caseiro, olha. Delícia. Fiz, acho que foi ontem, antes de ontem. Aí uma colher assim, ó. Põe no leite morno. Gente, é uma delícia isso. A vizinha ligou o som, gente. Ligou o rádio dela. Ai, senhor, que luta! Mas olha só esse cafeplate, esse cappuccino. Tá melecada aqui, gente, por causa da minha mão. Não tá, tô segurando com a mão. Mas ó, ficou uma delícia. Ele fica muito cremoso, ó. Uma delicinha. Essa daqui é a roupinha que eu vou, que é um vestido. Inclusive é um vestido verde, que eu não mostrei na comprinha as fashion. Eu mostrei o rosa, né, com cinza. O preto com branco e o outro desse daqui, ó, que tava lavando. Aí aqui tá as minhas bolsas. Essa daqui de cabelo e essa daqui de maquiagem. Porque eu vou fazer o cabelo dela também. E tem aqui a chapinha. Então, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Essas são as mais importantes, só que a chapinha, esse babyliss que eu amo. Porque o enrolado dele, gente, fica a semana toda se deixar. Mas você tem que saber usar ele, porque senão ele fica muito cacheado. Então, tem que saber usar e da forma que a cliente pedir, né? Aí tem essas pomadinhas que eu amo, da Muriel. Gente, é muito boa essas pomadas, sério. Muito top, eu amo. Uso elas há anos em mim e agora nas meninas, né? Aí é um fixadorzinho. E aqui dentro é uma bolsinha que tem grampo. Grampo, presilhinhas, ó. Caso elas... Com uma mão só é terrível. Ó, presilhinhas, caso ela não tenha e precise. Tá vendo, ó? Elástico. Tem até um brinco aqui que eu sempre deixo. Se caso elas não tiver brinco, esquecer, eu tenho um na bolsa pra elas. E é assim. Ó, esse aqui é de cabelo, então. E essa é a bolsa que eu comprei na Daiso, lembra? Pra colocar minhas coisas de maquiagem, eu percebi que ela está pequena. Ai, gente, eu tenho muita coisa pra levar, sério. Ó, meu ventiladorzinho que eu também uso nelas quando eu passo fixador. Antes de começar a maquiagem ou algum creme hidratante, alguma coisa. Aí eu passo um ventinho pra secar mais rápido, né? Aí aqui nós temos essa necessaire, onde tá tudo que eu tenho que levar de questão de base, corretivo. Vou abrir pra vocês. Pincel. Tá tudo aqui dentro, cara. Tudo, 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 tudo. Eu lavi meus pincéis ontem. Tudo que eu uso nelas, ó, o Biang, que eu uso antes de começar, antes de passar a base, porque ela tem o efeito lifting e ela também é primer, né? Então tá tudo aqui, ó. Tudo, tudo, tudo que eu uso. A esponjinha que eu lavei ontem também. Corretivos. Essa base que eu também gosto dela. Aqui os negócios de make. Que eu faço um milagre e fecha, tá? Parece que não vai fechar, mas ela fecha. Aí eu sempre deixo um paninho, ó. Parece que não, mas ele tá limpo, tá, gente? Eu lavei ele. É que ele tá manchado, né? Que maquiagem não sai, não adianta. Que eu deixo pra poder limpar os pincéis, né? Às vezes. Ou pra... Se eu sujar minha mão, sujar de base, alguma coisa, dá pra eu limpar minha mão. Aqui temos outro fixador. Esse aqui da Rupi Rose, que eu gosto muito de aplicar por último. Ele é muito bom. Ele gruda muito bem a maquiagem. Um lencinho umedecido. Pra limpar minha mão, principalmente. Que já foi pra vocês que eu tenho agonia de ver minha mão suja de maquiagem. A gente ficou agoniada. E outro, eu sou desastrada, né? Se eu não limpo, eu posso sujar a cliente. Então, eu sempre tenho que andar limpando a mão quando eu faço maquiagem. Aqui dentro, eu não lembro o que que tem. Ah, tá. Tem algodão. É algodão? É, ó. Algodãozinho de disco. Pra eu poder limpar a pele dela. Tirar qualquer resíduo de sujeira. Essa daqui é uma mesinha. De dois andares. Ela fica assim, ó. Pera aí. Ó. Ela fica assim. Uma em cima da outra. Tá vendo? É que não tá montado, obviamente, né? Eu comprei na Daiso. Que isso daqui é ótimo pra quem atende a domicílio. E aqui tá os prezinhos dela, ó. Tá vendo? Ela vem assim na Daiso. E, gente, isso daqui salva a vida. Quem é organizado... Porque eu não gosto de bagunça. Eu gosto de organização. Quem é organizado vai amar ter isso daqui. Caso você atenda... Vai fazendo sobrancelha, maquiagem, depilação, qualquer coisa fora de casa. Isso daqui salva a vida. Eu tô querendo até comprar outro pra fazer um de quatro andares. Sabe? Fazer um prézinho. Fazer um sobrezinho. Na hora de atender. Aí coloca cada coisinha numa cestinha dessa. E fica bem organizado. Então eu tô amando. Isso daqui tá salvando muito a minha vida. Quero outro. Aí aqui nessa necessairezinha... Nem lembro o que tem aqui que eu arrumei na semana. Ah, tá. Tem água micelar, ó. Que eu uso antes de começar a maquiagem. Tem essas esponjinhas que eu gosto. Tem cílios postiço. Ela não quer colocar cílios. Mas tô tentando convencer. E esse, ó. Ele é bem delicado. Ele é muito discreto. Então eu vou ver se ela quer colocar esse daqui. Que é bem discretinho. Não tem nada, gente. É só pra dar um preenchimentozinho mesmo nos cílios. Mas ela não quer cílios. Então vamos ver se a gente consegue convencer ela, né? É porque ela tem alergia nos olhos. Então eu também tô com um pouco de medo de colocar. Mas lá a gente decide. O que mais que tem aqui? Ah, temos esse negócio de limpar pincel. Que eu não fico sem. Isso aqui é ótimo. Pra limpar pincéis, a cerdas. E por último, esse kitzinho aqui que eu nunca uso. Ops. Eu nunca usei ele, ó. Mas eu deixo ele aqui caso eu precise. E aquelas esponjinhas, sabe? De aplicar sombra. E eu nunca usei ele, ó. Mas eu deixo aqui dentro caso eu precise. E foi só. Tem mais nada aqui dentro. Esse negocinho de limpar pincel é da Macrylan, ó. Comprei na 25. Acho que eu paguei uns 8 reais nele. E aqui dentro, deixa eu ver. Ah, tem a minha máscara. Que eu uso máscara e cotonete. E aqui tá as paletas, ó. Que eu deixo embrulhadinho assim. Deixo embrulhado porque eu tenho medo de quebrar. Então aqui tá as paletinhas. Aquele paninho que eu comprei na Daiso. Aí eu embrulho assim, ó. Pra não quebrar. Ó. Paleta de pó. Da Ruby Rose. Paleta de blush. Paleta de sombra. Iluminador da Natura que eu tô amando. E tá faltando uma paleta aqui. Peraí que eu vou pegar. E essa paleta da Beli Endic. Eu sou apaixonada nessa paleta pra maquiar. Sério, gente. Ela é muito maravilhosa, essa paleta. Fica muito linda. Em qualquer tom de pele ela funciona. Ela é muito versátil. E eu uso muito ela. E eu vou levar ela também. Eu já sei que maquiagem que ela vai querer. Então eu tô levando assim a mais. Só se caso eu precisar mudar alguma coisa, né? Então é isso tudo aqui que eu vou tá levando. Eu vou arrumar tudo de novo. Pra poder tá atendendo hoje a minha prima. Ela é minha prima. Mas elas sempre fazem maquiagem comigo. Cabelo, tudo. Drupilação, sobrancelha. E aí eu vou maquiar ela hoje. Eu não prometo pra vocês eu filmar. Eu maquiando ela porque ela é bem tímida. Mas o antes e depois eu mostro pra vocês sim. Então é isso, meu bem. Eu vou começar a me arrumar já. Porque ela chega do serviço dela. Ela disse que umas meio dia e meio. E eu falei pra ela que assim que ela chegasse. Pra ela me ligar e mandar um whatsapp. Que eu vou pra lá. Ela mora perto da minha casa. É bem pertinho mesmo. Eu vou de carro. Então é mais perto ainda. Fica mais rápido ainda. Mas quanto antes eu chegar lá, melhor. Porque três horas eu tenho que liberar ela. E agora já é meio dia. E quem faz maquiagem e cabelo sabe que é um trem que demora. Demora, demora, demora. Uma coisinha bem feita demora sim. Então vou me trocar direitinho. Com o meu cabelo. Eu não vou me maquiar, gente. Eu não vou maquiada. Hoje é um dia que eu deixo minha pele respirar. Final de semana eu deixo minha pele respirar. Porque eu passo a semana toda gravando pra vocês. Maquiagem. Eu me maquio pra poder gravar. Então final de semana, se eu não saio. Eu gosto de deixar minha pele respirando. Então eu não vou maquiada não. Eu vou passar um lip balm com corzinha. E vou pra lá. Tá? E a minha prima também. Não tem necessidade de pele maquiada, né? Tá? Vou me trocar e já volto pronta. Moris, troquei de roupa, ó. Coloquei saia, jeans. Por que o tênis, ó? Porque eu vou pro ensaio depois. Esqueci que eu tinha ensaio. Aí eu coloquei a saia, essa blusa, o tênis, ó. E vou levar minha jaqueta jeans, vou amarrar na cintura. Tcharam! Assim, desse jeito, ó. E tô pronta. Vou colocar meu bolinho no carro. A hora que ela falar, Sully, cheguei. Eu vou pra lá. Porque daí eu já tô pronta. Não preciso me trocar pra depois ir pra lá, né, gente? Porque ela me chamar, eu já vou. Pra gente ter tempo de fazer tudo. E assim que ficou, tá, baby? Pronto, vira. Tô indo já. Ó, as coisas estão aqui, ó. Eu tava aqui no banco do lado. E vamos lá, né, querido? Trabalhar. É uma luta ser baixinha, né? Tem que colocar o banco lá na frente, cara. Ai, gente, eu tenho 1,60 de altura só, meu amor. Deixa eu abaixar esse vídeo aqui, que tá muito calor. Eu tô indo já, porque minha prima não chegou ainda. Ai, meu Deus. Não vai dar certo isso. Peraí, deixa eu encostar, tenta arrumar essa câmera. Gente, eu vou ter que parar de filmar, porque não tá segurando aqui no meu celular esse negócio. Quando eu chegar lá, a gente se fala, tá? Acabei de terminar, gente. Só que eu não consegui filmar nem o antes e o depois de fazer nada. Porque foi muito corrido, tadinha. Tinha que estar 5 horas lá. Ela trabalhou, chegou aqui, era 4 horas. E foi uma correria, mas a bagunça tá aqui, ó. Pronto, mores. Tô voltando pra casa. Gente, tadinha da minha prima. Não consegui fazer nada. Pra mostrar pra vocês, ó. Eu fui pra lá, né? Acabei eu indo sem ela estar em casa mesmo. Porque eu falei, daí eu chego, arrumo tudo. E ela chegando, a gente já sai. Gente, acredita que ela chegou na casa dela 3 horas. Ela chegou 3 horas. A gente começou a se arrumar, era 3 e meia. Porque ela foi tomar banho ainda, né? Arrumar a roupa dela. E ela 3 horas, ela tinha que estar saindo de casa, tadinha. Só que ela trabalha de sábado. Ela não conseguiu chegar antes. Enfim, por isso que eu não filmei e não mostrei antes e depois. Porque não deu tempo. Depois que ela mandar, que ela tirar fotos lá, eu mando pra vocês, tá? E eu tô voltando já. Minhas coisas tá tudo aqui. Tô voltando pra casa. Vou no mercado. Vamos comigo no mercado, amiga. Chegamos no mercado. Gente, mudou tudo aqui, ó. Tá tudo novo. Tá lindo aqui, né, vida? Gostei. Tem escala aqui. Tá cheio hoje aqui, eu, hein? Cheio que eu queria. Comprar farinha de trigo pra fazer pão. Vou fazer receitinha pra vocês. E sal também, porque acabou o sal. Pegando o suco pra fazer mousse. Já fizeram mousse com tang? Muito gostoso. Ai, eu amo isso daqui, amor. Eu amo isso. Eu gosto daquele enrolar. Esse aqui que eu gosto. Quer um desses? Ai, eu amo esse negócio. Nossa. Eu tô apaixonada nisso. Chegamos, ó. As coisinhas estão aqui. Eu só vou lá em cima trocar de roupa. E desço. Que eu quero fazer pão. Aí já gravo a receitinha pra vocês. Tá, querida? Até que eu vou me trocar. Pensa num dia corrido. Foi o meu hoje. Gente do céu. Foi só adeus na causa. Ó, meu violino tá até ali, ó. Meu violino. Eu nem fui pra igreja, ó. Nem fui pro ensaio. Não deu nem tempo de ir pro ensaio. De tão corrido. Que escuro. Peraí que eu vou se interessa. De tão corrido que foi. Nem fui nem no ensaio hoje, gente. O maestro vai me matar. Oi, minha vida. Voltei. Tô aqui fazendo um pão. Aquele pão daquela receitinha que eu postei no Instagram. Inclusive, você já foi no meu Instagram? Você já foi no meu Instagram? Se você não foi, vá. Tá? Hoje eu postei. Hoje não, ontem, né? Eu acho. Eu postei no Instagram falando de uma receitinha de pão que eu tô amando fazer. E aí eu acabei de fazer de novo. Só que eu fiz uma receita só hoje. Achando que o fermento que eu tinha era outro. Mas na verdade o fermento que eu tinha era o fermento que tinha que ser. Então eu não gravei pra vocês. Mas amanhã eu vou fazer de novo. Porque as crianças vão chegar amanhã. Elas não estão em casa hoje. São na casa da mãe e do esposo. Então amanhã elas chegando elas vão querer pão também, né? Então eu vou fazer mais. Aí eu gravo pra você. E posto na semana essa receita de pão. Que, gente, não precisa se matar de sovar. Por isso que eu gostei. Porque eu tenho muita preguiça de sovar pão. Quando eu era solteira, eu fazia muito pão. Pão doce, salgado, recheado, sem recheio. Eu fazia muito. Mas tinha que ir sovando, amassando o pão. Enfim, hoje em dia, gente, tem muita coisa pra fazer. Dá preguiça, sim. Então esse pão que eu tô fazendo, ele não precisa sovar. Então ele é maravilhoso. Então tô fazendo ele pra gente tomar um café. Já que tá eu e o marido só em casa. Eu não vou fazer janta, não. Sinto muito que eu vou fazer janta. Vou fazer um cafezinho bem reforçado aqui pra gente. Tem aquele cappuccino que vocês viram de dia. Tem também ainda. Vamos tomar com o cappuccino. E é isso. Quando o pão estiver pronto, eu mostro pra vocês como é que ele ficou. Tá bom? Mas por enquanto é isso, tá? No início não tem muitas novidades. O que eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês. Vai no meu Instagram, faz de graça. Olha, amiga. O pão já tá pronto. Acabei de tirar do forno. Aqui tem uma receita só, tá? Então não é muito mesmo, não. Como tá só eu e o marido em casa, então tá ótimo só pra nós dois. Mas você pode dobrar a receita, tá? E eu coloquei nessa forma porque eu não tenho forma de pão. Eu vou comprar uma forminha de pão até elas compridinhas, sabe? Mas eu vou cortar. Depois eu vou esperar esfriar um pouquinho e vou cortar pra vocês verem como que fica dentro. Mas, gente, o cheiro disso, vocês não tem noção de como tá cheiroso. Eu vou cortar ele e mostro pra vocês. Eu cortei. Olha só como é que fica essa massa. Olha isso. Olha aqui no prato. Olha como é que fica. Fica muito gostoso, sério, gente. Aí coloca essa manteiga aqui, ó. Meu Deus do céu. Muito delícia. Ele tá pequenininho assim, né, essa altura, porque só tem uma receita, tá? Essa é uma receita, ela não é muita coisa mesmo. Tanto que vai só uma xícara de farinha de trigo. Então, assim, ela é uma receita pequena mesmo, entendeu? Pra hoje que tá só eu e o marido em casa, isso daqui tá ótimo. E, cara, olha isso. Muito fofinho, ó. Muito gostoso mesmo. Vou passar a receita pra vocês. Amores, acabei de tomar banho, hein, gente? Como é bom tomar banho, cara. Quando a gente tá cansada, né? Ó, vou fazer uma rotina aqui com vocês rapidinho. Vou colocar o meu vitamina C e E da Vita, da Luces, que é a Martinha me mandada. Olha onde já tá. Eu uso, gente. Acho que eu não uso as coisas que eu ganho, né? Claro que eu uso. Eu coloco na hora dos olhos. Aquele meu da Abelha Rainha, o Time, que eu gosto também. Acabou, gente. De novo, acabou. Porque eu ia lá e eu usei... Já era o terceiro, eu acho. Que eu tava usando. Aí acabou. Tava quase no fim. A Martinha me mandou esse. Eu tô gostando também. Mas eu acho que eu gosto mais do Time. Do que desse daqui. Eu não sei. Achei o que eu acostumei no Time, né? Eu usei três dele. Então, acho que eu compro as dicas. Eu lavei o rosto hoje com sabonete da Natura agora à noite. Porque eu tava com maquiagem, né? Olha que eu nem ia fazer maquiagem. Mas eu passei um boitinho e um rímel porque eu ia pensar, né, gente? Eu acabei nem rindo também. E, ó, de creme no rosto eu tô usando esse daqui que eu tô apaixonada. Vocês estão me perguntando, falando que esse creme não veio na campanha 4. Gente, não veio mesmo. Eu também não sei te dizer o porquê que não veio. Porque na revista da revendedora ela tava com um pré-lançamento. Então, você fica assustada de que que ela não veio na campanha 14, gente? Tentar na velha rainha lá no Instagram deles e perguntar pra eles por quê. Porque esse serum, cara, ele é ótimo. Ele é muito bom mesmo. Eu tô apaixonada nele. Eu uso ele de manhã e à noite. Serum energizante, isso mesmo. Eu uso ele de manhã e à noite. Nossa, ele é um tipo de creme que vicia, sabe? Ele é em gel. Então, porque tá pele oleosa, é ótimo, maravilhoso. Vou botar um pouquinho aqui no pescoço também, ó. Eu passo aqui também, porque aqui também revesse, né? Tem colo. De creme de cor que eu tô usando esse daqui, ó. Pimenta rosa da Corris, que eu amo. Não se eu tô apaixonada nesse creme, ele é grosso, ó. Ele é um creme grosso. Passar nas pernas. Esse creme é muito cheiroso. E o perfume dele? Ai, ficou bom, deixa eu saber que a Corris saiu de vez da Avon. Era tão mais fácil comprar pela Avon, né? Ai, gente, por que tudo que é bom acaba? Que luta! Esse pimenta rosa. É um dos melhores creme que eu já usei na minha vida. Juro pra você. De perfume, Eu vou usar esse daqui, ó. Olha onde já tá. Ô, Cíntia! Olha onde já tá aquele que você me deu, no primeiro humor. Você vem falar que eu não uso? Claro que eu uso. Aqui, ó. Tá embaixo do sovaco, minha filha. Mudo tudo. Pronto, minha vida. Ai, estou pronta para descansar. A beleza. Que nem tem mais aqui, né? E é esse o vídeo, gente. Se eu posso cobrar o dente agora, né? Pra dormir. E vocês, faz o favor de comentar aqui embaixo se vocês gostaram desse tipo de vídeo, tá? Porque teve uma vez que eu fiz uma enquete aqui, das comoridades, Perguntando se vocês queriam vlogs, se vocês gostavam de vlog. E teve uma porcentagem muito baixa. Então, assim, se vocês realmente gostam, comentam aqui embaixo. Deixa bastante, bastante, bastante like aí, ó. Pra eu saber que vocês realmente gostam pra eu poder voltar. Porque de final de semana, eu que tô querendo vir com vlogzinhos, postar no domingo ou vlog, ou receitinhas. Então, comenta aqui se vocês querem, tá? Porque se não, eu não vou fazer. Um beijo, né? Nem um vídeo. Amei passar o dia com vocês, tá? Inscreve aqui no canal, tá bom? Pra gente se ver mais vezes. É isso. Vou dormir, porque eu tô cansada. Beijão. A gente se vê segunda-feira. Que a gente se vê amanhã, né? É amanhã. Beijo, tchau.